Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão masticou, como no céu vai suído Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão masticou, como no céu vai suído Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, pois era noite de São João Havia balões no ar, chote e baião no salão E nos guerreiros o teu olhar, que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão masticou, como no céu vai suído Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão masticou, como no céu vai suído Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, pois era noite de São João Havia balões no ar, chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração Olha que São João alegre, que São João bonito está chegando agora Vem trazendo alegria, pra quem vive assim tão só Com toda essa festa linda, meu amor, a gente só me faz perdão Mas eu esqueço a tristeza e hoje não vou chorar O São João assim, de ano em ano se vê E quando chega é bom aproveitar Não é com tristeza que a gente vai festejar Não é com tristeza que a gente vai festejar Não é com certeza esta época Também logicão não é com tristeza que a gente vai festejar